Luiz mostra a coleção de medalhas e troféus com orgulho. Desde 2009, ele participa da Olimpíada do Conhecimento, um torneio de educação profissional realizado no Brasil. A última medalha foi conquistada em 2012, quando o estudante de manutenção de redes ficou com o terceiro lugar no WorldSkills Américas, a versão internacional da competição. A maior dificuldade foi a língua estrangeira. A maioria, seis pessoas eram espanhóis, falavam espanhóis, só eu que falava português, mas o restante correu tudo bem, tudo conforme planejado e treinado aqui no Senai. A estratégia nossa é de muito trabalho, dedicação total, treinamento, empenho e motivação. Gilmar também participou e conquistou o ouro na categoria Instalações Elétricas. As maiores dificuldades encontradas lá é a competência dos outros países. Eles também vêm com alto nível de competência, na nossa modalidade, que é a instalações elétricas. E isso foi um dos fatores que mais nos preocupou. As áreas escolhidas pelos estudantes são estratégicas para a indústria brasileira. Eu avalio o Brasil como um país em crescimento na área do ensino técnico, e o Senai é uma prova disso. A gente vem trabalhando e investindo fortemente na infraestrutura das nossas unidades e na qualidade da educação, da formação desses profissionais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti